A possibilidade dos conselheiros 14 e 24, que a gente pediu ali, a gente fez uma contra-composta de cumprir uma promessa anterior, uma alíquota que está no caso de língua, e nos conceder uma reposição de um tipo de alimentação. Já a professora Nandaleca tem possibilidade da lei da responsabilidade fiscal, essa é uma composta que a gente fez. E, daqui a quatro meses, você entrará de novo para dar uma negociação. Eu já comecei com o pessoal fiscalizar constantemente a questão de contratações de ICCs e coisas em função da Lei nº 101, que segue acontecendo, a lei retânea segue acontecendo, e aí está impossibilitando o índice baixar. A redução, tem redução de ICCs. A redução, a redução, a respeitar a Lei nº 101. Bom, a reforma é da lei, porque agora está na substituição de ICCs e a redução. Então, nós temos que cuidar. Eu tenho interesse do funcionário. Eu vou dizer assim, qualquer negação que o senhor fizer aí, eu vou contestar ela. Sabe? Porque o que acontece? O índice está alto e subindo. E a tendência é subir mais. E nós estamos reduzindo. É, e precisa. Bastante. Se tivesse reduzido, o índice ia baixar. Então, assim, o índice está discutindo, batendo com o ferro e o fio. É, 12 meses, daqui a 4 meses, o ICCs tem que mostrar uma arma abaixo, o mínimo 1 terço. Então, o que é que nós devemos saber também. É para nós ter um foro, para nós ter uma reposição adequada. Então, assim, deve sentar. A pessoa propôs aí seguir a conversação. E nós monitorarmos isso. E nós vamos monitorar agora. Agora a gente está bem à disposição. Nós vamos monitorar. Nós vamos começar a monitorar e fazer denúncia. Porque nós não vamos admitir esse tipo de coisa. Então, tirando do servidor, o servidor está sendo maltratado em diversos setores. Só que eu vejo aqui, acho que não tem IPI, não tem material para trabalhar. É funcionário que vai brigando com funcionário. Falta de chefe, não tem comando. Eu comecei a trabalhar na praça semana passada. Então, assim, tem que haver uma mudança. Uma maneira de acertar os pontos. A coisa está devido enrolar. E está refletindo em quem? Só quem tiver, o servidor não fala. O servidor não fala. O servidor é vagabundo. O servidor é isso. Isso não. Nós é que mantemos a prefeitura de IPI. Não é o seu terceirizado. Não é o seu contratado. E não é o seu CC. É nós, seu funcionário. E nós queremos ser tratados de dignidade. E vamos ser. Porque vai mudar o passo daqui para frente. Esse negócio de falar ali, está muito bom vir para cá, a gente conversa. Daqui a quatro meses tem que baixar o índice. Se não baixou, a conversa vai ser diferente. Porque tem que baixar. Tem que fazer uma presidência. Tem que fazer gestão das coisas. Quando foi pagar aquela repressão lá, que eu falei, você não vai pagar. Eu disse, graças a Deus conseguiu pagar. Vai ter a consequência. Sabe, são coisas assim. Eu devo ser que eu estava com esse celular. Se eu não pagou o dinheiro que lá, quando foi lá, nem isso no ano passado. Toda aquela modificação que foi feito ali, o celular estava complicado. Não. Procure isso de agora. Então, se vai, está complicado. Não tem erro. E fiz o налínhato, não tem erro. Eu fiz a mão esfera fantasia. Foi o pulmão de®, o Fundeb manda que o dinheiro, entendeu? Ele manda pagar. Agora teve 14, continuou o nosso 14. Então isso a gente discute. Não sei o que é. O que tem que ver é controle ao aumento da despesa, a gente é e o melhor mesmo assim que existe no governo, é o que controlaram da despesa. Não é adiante do funcionário, vai me escumpar, tá? Vai me escumpar, eu sou mesmo什麼? Isso eu eu entendo um pouco. Então assim ó, eu lamento, eu lamento chegar a esse ponto, os funcionários tem que ser um nível e ele é aqui, sabe? Porque tem o que eu ver, tinha queixo na Assembleia, outro, né, de reposição, é um mal tratamento do jeito que estão sendo tratados, prefeito. Estou impedindo, parecidamente, procure dar um EPI para o funcionário, procure dar ferramenta para o funcionário, estou impedindo. Faz um ano que eu mandei um ofício, tinha gostado de ter uma pá para trabalhar, uma colégia de pedreiro, prefeito. Estou lhe falando, aqui ó, seu amigo, colega, seu amigo, colega, está feia a coisa, procure se informar, ver o que está acontecendo, não estou me passando as coisas. Está feio, está feio, está muito feio de trabalhar, aconteceu assim, várias situações aí, está feia, sem condições de trabalho, está sem condições. Vou falar para o meu secretário, que é aqui o Dudu, infelizmente, talvez, por omissão, queria continuar todos no cargo, Eu sou funcionário há 34 anos e venho passar isso para o senhor hoje, que bom que o senhor está aqui ouvindo. Está muito ruim de trabalhar, sem condições de funcionário. Se eu não vou, o outro que não sabe nada, vai me substituir, está feia a coisa. Mesmo que ele vá quebrar e lhe causar muito posto lá na piscina, está acontecendo isso. Eles deveriam passar para o senhor e dar mais condições para nós trabalhar. Está muito ruim de trabalhar. A gente vê sempre feito assim, é CC dirigindo o carro, tudo bem que pode, pode, tem uma lei que escolhe aí também. Mas cadê a valorização dos funcionários? O funcionário disse que nega a gente, está com a parabrissa quebrada. Ah não, o funcionário pega na boca e vai, bota em outro lugar, manda o CC ir para fazer. Tchau, vamos arrumar um parabrissa para não acertar as coisas. Estou dando um exemplo para vocês que têm parabrissa quebrada ou não. Está acontecendo muito isso. Fábio, ela tem um exemplo prático. Eu comecei em semana passada na praça. Eu comecei comprando rastilho e mangueira para lavar os banheiros. 100 reais para mim é dinheiro. Aí me disseram, ah, por que tu comprou? Por que tu não sentou na praça? Os que usam banheiros, os que frequentam a praça, na praça não tem culpa. Porque eu estou trabalhando para eles. Só que eu não tenho matéria para trabalhar. Eu não tenho luva, eu tenho que comprar. Eu comprei dois rastilhos, comprei mangueira para lavar os banheiros. 100 reais para mim é dinheiro. Do teu dinheiro que você comprou? Do meu dinheiro, estou lá na Fubra, pode ir lá em lugar. Mas até a água, a gente pode ter água. Se a gente não comprar água para tomar, não teremos dinheiro para tomar. Isso aqui está acontecendo porque a daga, ela tinha... O senhor me desculpa, mas é normal. Não é o seu problema, é... Mas a água onde isso te refere? Não, não. É água antes da água. Nós não moramos na vida para tomar. Mas nós pagamos a nossa água também. A seca. Mas é o mínimo, né? Não, não, não. Eu não vou entrar em água. Eu tive um posto esse dia, eu estava se queixando, não tinha botão em jeito nenhum. O senhor me desculpa. O senhor me desculpa. O negócio do WhatsApp, eu não consegui ver ainda, tá? O nosso compromisso é a questão da inflação nesse momento. Porque o tribunal desconta isso, tá? Inclusive, a gente está vendo isso no tribunal. Então, o nosso compromisso é a indicação, foi a proposta que a gente enviou. E a gente abriu a possibilidade de, no final do primeiro quadro do mês, dado uma série de ajustes que nós vamos fazer, tá? O indicador reduzindo, nós vamos abrir a conversa para chegar até a inflação, nesse primeiro momento. Até, desculpa, até o salário mínimo que foi o indicador maior. Essas questões que foram relatadas, eu sugiro que isso seja registrado na Secretaria quando seja feito. Se não te deve o EPI, porque a gente também tem situações inversas dessas. De pessoas que recebem o EPI e que acabam não utilizando também. Então, a gente precisa realmente, com o nosso técnico de segurança de trabalho, exerça a atividade de fazer esse controle, mas se tiver faltando rastilho, tem que comunicar e deixar lá. Se tu pediu verbalmente, nós já não corrigimos. Mas foi pedido, foi pedido. A gente está fazendo mudança nas chefias, porque estavam acontecendo situações como essa. A gente nunca foi aqui de não assumir as nossas responsabilidades. Sempre que uso e tenho espaço para falar, sempre falo da questão de que o problema não é o funcionário. Eu reforço mais uma vez aqui. O problema é a chefia. Mesmo se tem, como tu relatasse, o funcionário que vai lá e acaba estragando a máquina, a responsabilidade de quem não tomou a atitude correta é do chefe. É esse o papel que nós estamos a inverter. Então, inclusive, é por isso que estão todos os secretários aqui hoje recebendo. Que bom que dá, porque eles têm que tomar essa atitude lá, porque eu não estou todos os dias lá. Eles precisam estar e tomar as atitudes que têm que ser tomadas dentro desse processo. Vocês têm que fazer. A gente sempre vai respeitar qualquer tipo de manifestação, desde que seja de forma ordeira, desde que aquilo que a gente combinou seja respeitado, do mesmo jeito que está sendo feito. A gente liberou o pessoal para ir na segleia, acertou a questão do turno para não também prejudicar o atendimento à nossa comunidade. Nós vamos ficar em cima também para que isso seja respeitado hoje também. E a ideia é a gente seguir conversando e poder chegar a uma situação que possa ser adequada. Nós vamos seguir trabalhando para que a gente consiga, ao final dos quatro anos do mandato, e até hoje, inclusive quando teve a lei complementar que vê toda a reposição salarial, nós assumimos um compromisso, e acho que foi disso que tu me relatou, que a lei proibiu de dar reposição durante dois anos. Nós fomos lá e reequadramos o processo dos 1,36, que inclusive já saiu na folha desse mês para os funcionários. Eu quero fechar os quatro anos de mandato sendo o único dos últimos cinco, seis governos que não gerou perda salarial ao funcionário público. Vou fazer o máximo possível para, ao final dos quatro anos, chegar com esse resultado. hoje, se nós for ver o salário mínimo, vai ser o primeiro ano que nós vamos dar abaixo do valor da inflação. O salário mínimo foi maior que a inflação, mas a gente sempre usou um indicador maior. E a gente está com a porta aberta para, baixando o índice dos ajustes que a gente vai fazer, nós seguir essa negociação. Foi isso que a gente relatou e nós vamos seguir fazendo isso. fazendo o esforço para manter pagamento em dia, para que a gente possa manter e não gerar perdas salariais, que inclusive em outros momentos ocorreram. E a gente tem aí hoje um histórico muito grande que representa muito na questão do funcionalismo. Então, a gente vai manter a porta aberta, vai escutar, vai ter diálogo, vai sempre respeitar as mobilizações. E precisa que vocês façam esses relatos com o prefeito. Os secretários precisam também tomar as atitudes e as ações deles para que a gente possa ter um ambiente adequado aí da prestação de serviços, que vocês tenham a estrutura, a estrutura necessária para a prestação de serviços. Eu tenho dois assuntos que, no meu ponto de vista, são interessantes. A reposição do salário está meio complicada, mas no momento no tipo de alimentação, no momento que o senhor concedeu o tipo de alimentação para todos os CCs cargos deviam ter condições. Se não tem agora, corte do tipo de alimentação dos donos dos CCs e dos cargos de comissionado e reponha esses 30% no nosso servidor. E isso vai nos ajudar. Quem é no que são comissionados, hoje eles estão montando. Mas nos ajuda. Outro termo, o sucateamento do maquinário. Se o senhor pode pensar, nós estamos há mais de 20 dias a oficina sem luz e eles não vão ligar dentro de um mês, porque tem todo o sistema de transformador, tem que fazer casinha. E como é que fica o nosso sistema? Por exemplo, eu estou lá no fundo da Quarta Zona fazendo postos e coisas, e a minha concha está toda aberta, eu vou arrebentar o resto. Aí os gurigos, os gurigos lá, pegam uma paradinha de soldinha, vão lá fora, não vão conseguir fazer o serviço porque a oficina não tem luz, não tem como nós trabalhar nas oficinas. Como é que a oficina, o tamanho da nossa prefeitura vai ficar sem luz mais de um mês? E vai demorar pelo cravo ali. Aí, vamos sucatear. Vamos nos dizer, ó, estão terminando com maquinário. Não é nós que estamos terminando. A gente não tem, a gente não tem como regular. A gente vai terminar. Se a gente parar... Eu leio de segredir para o senhor aqui, pelo amor de Deus, que você consegue... Se não, você não chama. O meu bem pedido faz mais, e o meu bem pedido precisa fazer e puxar. É importante vocês relatarem... Eu já falei com ele que ele está sem dúvida que eu vou fazer com a luz. A questão da luz é uma situação que... que é uma coisa preocupante, sim. Porque a questão é que está lá e como deixar chegar essa situação que tenha... mas isso daí, a gente vai ter que ver a importância. O secretário Mólo, que assumiu agora a secretaria, ele já está vendo esse processo, para a gente equalizar isso e fazer a ligação da definição. É isso que não pode ligar nem como transformador. Tem que fazer uma classe separada. Tem que encontrar um transformador. Sem citação, sem orçamento, sem nada. E como é que a gente vai dar uma oficina sem... Então, voltando ao som da equipe feita, senhor, eu agradeço o seu nome e a sua colocação, mas eu vou dizer uma professora de bom calhar novamente. Essa conversa de assumir o compromisso, que nós assumimos nossos problemas, que nós assumimos que somos errados, a conversa é onde dormir. Vai desculpar. Só Deus que assumimos lá. No passado, quando eu entreguei o ofício 01, tem um monte de problema de oficina, tudo lá. A mesma coisa que eu me disse. Ah, eu não assumimos. Ah, nós vamos assumir a responsabilidade. Não tem solução. Essa conversa de... Ah, nós vamos assumir. Não, mas não é. Não, mas não é. Não, não é. Inclusive, ela teve que nem eu era prefeito. Não, concordo, concordo. Agora, tu vai nos limpar, mas o negócio de faltar de... A senhora, professora, a conversa para o governo Luiz, o senhor tem um pouco de respeito, tá? Porque as maiores perdas salariales funcionalistas não era isso que eu estava fazendo. Também. Só que era o histórico da prefeitura. Essa menina comprando, comprando, comprando uma tela com o bolso dela. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Faz um ano que eu estou lhe falando isso, meu prefeito. Um ano que eu falo isso. O pessoal está comprando material. Eu vou lá, o pessoal, consertando as cações de porta-grama, tentando consertar, juntar quatro, cinco para fazer uma. Levou o secretário lá junto para saber que eles têm que tomar responsabilidade. Assumir as coisas, não é? Essa conversa de nós vamos assumir, nós assumimos. Sim, mas faz um ano que eu estou fazendo isso. Sim. Nós estamos fazendo o máximo, inclusive nós estamos resolvendo. Volto a dizer, tem situações que são do mesmo que nem eu era. Não. Só porque, falta de mangueira, falta de lâmina, isso aí não é do tempo dos outros. Isso aí, há seis anos atrás do governo. O maquinário nunca se renovou tanto, as troças tem problema, ainda tem. Agora, teve algum governo que comprou mais maquinário novo, entre nós. Assuma os ônibus. 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 Passa os ônibus. A pessoa tinha que ir para Porto Alegre andando água para dentro dos ônibus. Nós estamos com dois ônibus novos. Tem muito problema. E quando a senhora assumiu, nós temos dois problemas. E quando a senhora assumiu, nós temos dois problemas. Na prefeitura tinha três ambulâncias. Hoje tem sete. Está na hora de renovar de novo. Está na hora de renovar. Tem algumas que tem que ser renovadas. Mas nós possamos ter cinco ambulâncias novas nesses últimos seis anos. Eu tenho muito para fazer, tem. E eu tenho consciência plena de que eu vou sair do mandato em 2024 e não vou resolver todos os problemas. Mas perfeito, eu não deixei da responsabilidade. Eu nunca deixei de fazer as cobranças necessárias. E jamais deixei de receber vocês aqui, de escutar e de tentar encaminhar todas as soluções. Não tenho conseguido resolver todas. Mas é verdade que eu, do mesmo jeito que eu assumi o mandato, tinha uma série de problemas que alguns eu resolvi e que outros, inclusive, eu não vou conseguir ao final dos oito anos. É assim que é a vida da gente. É assim na casa da gente. É assim na comunidade religiosa. É assim que é em todo lugar. Mas vocês têm toda a razão de fazer as cobranças. Vocês têm toda a razão de fazer as falas e fazer todo o processo. Já destaquei isso no início da minha fala. E volto a reafirmar aqui agora. O maior problema do processo nunca foi o funcionário público. Nunca foi. Porque mesmo o funcionário que faz, que nem o velato que teve aqui, que estragou a máquina e que está gerando um problema, a responsabilidade é da chefia que não tomou a atitude correta naquele momento. É esse o maior problema que nós temos que fazer, esse alinhamento, que é importante você seguir fazendo e a gente reforçando as situações para que a gente possa avançar. E pela provocação do Congresso do Bouto Mírio. É que a minha indignação, eu vou ser bem honesto, é minha indignação. Agora, no sindicato, tem que a gente ver, é o sofrimento do pessoal. São as coisas mínimas. E deixe que eu lhe peço, dê atenção para isso. Você me perdi pela minha provocação, porque eu tenho meio que eu sei, mas é assim, são coisas mínimas. Eu fui lá na fazenda, o Richelio está aí, pediu, o Richelio me ajuda, nos ajude. Aliás, cadê o pessoal? O Richelio tomou por vez, tomou. Chefe. Quando ele chefe, foi lá, acertou, pô, beleza, soube, 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 soube de novo lá. Fui lá e agradeci ele, agradeci aquelas partilheiras, quem sei lá. Fui lá e agradeci. Mas é a atitude, é a que está faltando. Já me parou mesmo, vou dizer, alguns cargos do senhor estão faltando, só ir. Perfeito, eu posso fazer uma palavra? Por que você, só um pouquinho, por que você, essa palavra é um pouco forte? Por que o senhor, eu venho aqui, o senhor assume o compromisso, nós sabemos que somos falhos e vamos resolver, só que passa o tempo, então está acontecendo. Talvez o senhor não deixe sabendo, o senhor tem, eles têm que passar as coisas para o senhor. Eu não, eles falam, o secretário, o senhor sabe, o senhor sabe, então assim, está ficando difícil. Eu não posso admitir. E a responsabilidade, no final das contas, ela é minha. É sua, é sua, é sua. É sua, é sua. O filhinho está aqui de testemunha. Menino, se chegar lá, se tem, fazer as coisas, significa que pela conta não faço, vai te comandar. Não é verdade, filhinho? Quantas e quantas vezes. Eu sou muito transparente, não estou honesto, não estou fácil. Até posso me exceder. Mas eu se diga assim, está faltando hoje. Che, pelo amor de Deus, você sabe, o salário de uma galinha, sabe? A gente tinha dinheiro para comprar. E não é só ela, doutor, que na maioria dos setores estão pensando nisso. É a luva, o pouco da luva. Esse dia que existe, che, olha aqui a luva, levou a luva, me deu para ele, me deu a luva, se rasgo. A gente tem que fazer, como funcionar, o que tem... Só um pouquinho, só para não perder o alinho, tá? Por exemplo, assim, a luva que está botando e está rasgando. A câmera do pneu do caminhão que encheu, chegue o pneu lá fora, a câmera estourou. Nós precisamos ter o relato também, daqui a pouco, que nem nós fizemos na questão das insalubridades, que nós chamamos, você para nos ajudar, dá a justificativa. É importante ter o relato, e aí tem que ter o relato físico, porque nós temos que modificar a empresa para que não siga entregando. Porque, por exemplo, eu duvido, mas vamos pegar no histórico da prefeitura, todo o tempo, quando que a prefeitura modificou a empresa das câmaras, das câmaras, das câmaras de pneu, e não é comum acontecer, vai lá, caiu no pneu de uma patroa, furou, traz aqui, conserta, não chega, já é história. E aí caiu o relato, nós precisamos que o próprio cara lá, que o Carlinhos faça uma discussão, porque ele está vivendo aquele dia a dia ali, e isso nos ajuda a contextualizar para abrir um processo administrativo contra a empresa, porque nós temos que ser que essa simples problema, do mesmo jeito que está ali em 2019, nós devolvemos umas 4 ou 5 caixas de lâmpada para a empresa, e não pagamos ela, por quê? Porque nós montávamos a lâmpada no posto, 15 dias a lâmpada preteava. Só que aí o que acontece? O nosso, o Paulo, ele é transista da equipe de iluminação, relatou, a gente fez todo o procedimento, e fez muita linha. E assim, a gente vê muito o pessoal se queixando, as pessoas de conta e de conta. A questão maior, todo o pessoal está reclamando aqui, é que acontece o seguinte, o parabriso quebrado, Nós já tivemos questões de muda a causa disso. O que o pessoal, estou, por exemplo, explicando, mas o grande problema de quase todos aqui é o medo. O que acontece? Não tem muda, não tem isso. Aí o que acontece com a chefia imediata? Não, é para fazer. Se não vai, vai responder. O que eu acho que está havendo uma inversão de papéis, nesse sentido. E o que nós temos orientado? Pelo menos todos que têm conversado comigo, têm dito religiosamente te nega a fazer. Se não te dão as condições necessárias para te trabalhar, te nega a fazer. Nos chama e vamos registrar. Porque o que está acontecendo é o processo inverso. A Augusta, inclusive, respondendo a processo administrativo porque aí o que acontece? Sai de fora, o carro estragou, vem em cima da caçamba. Aí alguém na rua tira uma foto de pessoal em cima da caçamba. Aí, claro, tem que abrir o processo. Então, o que eu acho que estava acontecendo? O que estava conseguindo? Só o que a gente teve uma denúncia. E esse dia da caçamba, o processo administrativo, o processo de administrativo estava estragado. Não, não. Mas o que eu estou te dizendo, ô, Fernanda, esse é um caso isolado. Esse é um caso isolado. Sai, vai lá, vê. E tu acabou de ouvir que vários casos reais. reais reais. Não, eu pensei, isso eu ia ter que nem a colocar. O colega, ele falou que vai dar uma denúncia em bando. Não é essa situação da caçamba. Eu mandei abrir o processo de administrativo para identificar quem é que determinou que fosse uma caçamba. Mas a caçamba... Alguém determinou? A caçamba é um fato. É, mas é um fato. Foi citado aqui que a gente está abençando. Inclusive, os depoimentos não chegam nessa situação. Então, assim, agora está com o Paravisa quebrado aqui? Não, não tem que ir. A responsabilidade de quem é quando sai com o Paravisa quebrado? Então, aí eu sei. Mas então, quem é que vai... Eu vou fazer um papel. Eu vou ter que ir lá e fazer, dizer que o Paravisa está que nem o sindicato está orientando, que está com a regra. E enxerga, entrega lá para a gente que diz que o Paravisa está quebrado que arruma efeito para ir. É assim que funciona. Mas não tem. E o órgão, mas não tem. É, mas aí tem, está aqui o secretário. para ir fazer a cobrança. Não tem. E comove essa queixa de falta de material de tudo, tá? Mas também nós vamos focar na parte do nosso... Na valor de situação. Pesando, né? É, pesando muito nós todos. Eu gostaria que, por gentileza, assim, ó, como o prefeito fala que vai assumir, que assume, que vai mudar as coisas, que vai buscar as opções e coisas assim. Eu gostaria muito que o secretário fosse documentado para que realmente esses índices fossem buscados realmente não ficassem só na conversa, né? E fossem botados no papel para que isso chegasse realmente a buscar isso aí. Porque a gente vê, há vários tempos, vendo que está sempre em busca de baixar índice, de regularizar aqui e ali para conseguir até um índice mais baixo. e não se enxerga lá no campo. Só quero que está no papel isso, gente. Por isso que eu falei que não está no papel. Mas, mais do que no papel, está na ação. Eu volto a dizer que nos últimos seis... Mas não no meu governo, no meu governo, que eu falo, a questão que nós estamos buscando de ou inflação a um salário de indicador maior é só pegar o histórico e a ação. É a ação dos últimos seis anos e o que foi feito. Não é fala, é realização. Nós executamos justamente isso. Quando o funcionário pagava um valor maior que a prefeitura do IP, quem é que foi prefeito que regularizou? Quem é que zerou a fila de licença-prêmio, por exemplo, que o funcionário esperava? Não sei, porque eu não estou a fazer isso aí. Mas eu estou falando de baixar o índice pessoal. A gente tentou para poder realmente chegar a dar um indicador maior e chegar a isso aí ser uma coisa concreta. Porque a gente não tem visto esse índice. Não consegue ver. Fazer seis tempos e não consegue ver. Isso aí. Perfeito? É uma colocação do projeto. Eu não acho medoso. Assim, ó. Eu abençoe que ele não for o fato, agora eu tenho que fazer isso aí. Eu vou me retirar porque tudo se respeitou todo mundo. É, o resultado tipo de boa chuva em si, né? A gente tem isso. 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 Não, vamos dar isso. A gente tem isso. A gente tem isso. A gente tem isso. A gente tem isso. Não, não. Nós vamos tomar espécies. É só esperar você falar. Para?